Eu também, acho que eu pedi, ou eu recebi aqui, ou não fiz bateria, ou não sei o que. Acho que até o Zaza vai escolher amanhã nesse aí. Cara, é um jogo que eu não tenho nem um pinho de vontade de jogar. O quê? Cara, ele me lembra um jogo antigo que eu jogava coreano do mesmo estilo, tipo assim... Era linear e você tinha que matar a gente. É o Black Desert? Não, não é Black Desert, era um outro nome. É meio que vindictos mesmo, sei lá, se era o mesmo nome. Mas é muito antigo, né? Oxi! Amor de Deus, cara! Essa sexualização do Jorge! A Era das Gostosas voltou, velho! Caralho, velho! Os caras tão vendo aqui, mano, polêmica agora... Caralho, gastaram a física inteira ali, velho! Gastaram a física inteira ali, velho! O tempo de desenvolvimento do jogo foi o quê? Foi 70% ali, velho! Cara, um pente da Han vai ser só pras tetas! Meu Deus! Uma pra cada, né? Pô, mas eu só tenho dois, velho! É, é um problema, velho! Se eu fosse jogar com... A minha nem ia mexer as tetas, porque eu não ia ter suficiente pra isso! Caralho! A armadura e saia, né? Então... Uma espada e uma espada... Aí a saída dá mais defesa do que que ela tava antes! É, então... Ai, velho! Cara, os caras são ligeiros, velho! Vai começar a vir muito o jogo com o protagonista ultra gostoso, velho! Ah, é claro! Agora a gente viu que da marketing... É, que antes dava, né? Antes... Qualquer jogo tinha uma gostosa, tá ligado? Sempre deu, né? Aí os caras colocavam! Aí depois, pô, começou a pegar muito mal! Aí pararam, tá ligado? Aí agora voltou com tudo, velho! O bagulho vai voltar com tudo, velho! Ah, não é, velho! Ainda me mexe mais que a gelatina que eu fiz ontem, velho! Tá doido! Essa armadura protege muito ela! É tudo! Não, mas é, pô! O que que o jogo já tá na lista de compra do pastor? Alguém me explica? O Dragon's Dogma lá, pô! Aquela calcinha lá! Que tinha muito mais defeito que qualquer calça que eu tinha lá! O que que você perguntou, Dancar? O primeiro jogo já tá na lista de compras do pastor, velho! Entendi! Olha! Olha o Fausto! Os azadeus, velho! Pelo amor de Deus! Esse zazá é foda, hein! Esse zazá é foda, hein! Pra mim ela tá de costa, velho! Então, exatamente! Exatamente! Isso porque ele não joga pro protagonista feminino, hein, sim! É, então! É... Esse zazá é... Corta pra fazer um live assim, do nada, assim, ó! Cara, mas sabe o que que é foda? Não, não, não combina porra nenhuma com o cenário, velho! Não, não, totalmente discrepante! É, não tem nada a ver, tá? Parece que é um mod que botaram no bagulho, tá? Isso que é foda, né? 100% mod! Tipo... Ok, tá ligado? Eu não usaria essa roupa, não, velho! Porque... Não porque... Ai, gostosa! Ai, não gosta! É que, mano, fica muito nada a ver, velho! Pô, mas se eu tivesse mais status! Ah, eu... Não, é que nem a calcinha do Dragon's Dog na hora que eu tive que usar, né? É mesmo? Ó, sim! Você viu a roupinha que eu botei no oceano? Ah, não viu, né? Cara, que ele tomou... Botei uma roupinha que eu botei no oceano... Mas, ó... Mas, cara, não dá, mano! Essa roupona branca, assim, não combina, tá ligado? Que nem no Tekken lá! Na gameplay do Sinks tinha dois azar, né? Na do Sinks lá, né? Uhum! Tinha dois azar? É, tinha um Isaac e tinha um azar! Ah, tá! Ah, tá! Tinha dois azar! Entendi, velho! É que nem no Tekken lá, o jogo da Azucena! Ela tem lá, ó, a skin dela que é só ela de biquinho! Caramba, pô! Mas não fica nada a ver, tá ligado? Ah, é isso! E aí? Por que tá voltando, velho? Vai! Por quê? Eu não sei! Tinha só um moleque pra comprar essa pô! Ah, velho! Mano, mas isso aí, cara, é muito bom, velho! Tirar umas Thumbnail, tá ligado? Meu Deus! Tirar umas Thumbnail, assim... Cara, é impressionante, velho! Quando aparece alguma mulher assim, eu falo, mano, ó, Thumbnail, eu falo zoando, tá? Aí eu boto... Mano, sempre dá mais view, velho! É impressionante, velho! É, então... Não tem como não, mano! Tem que apelar mesmo! Tem que apelar mesmo! Isso aí, velho! O povo quer, né? Tem que dar o que o povo quer, velho! O pior é que do Final Fantasy eu fiquei meio assim de dar uma pelada, velho! Mas dá pra dar uma pelada fodida, né? Mano, toda vez que faz um corte e mexe, velho! User, join your channel! Ó, até alguém vem aqui pra ver junto, lá! Aí, ó, lá, lá, lá! Toda vez que faz um corte de você, assim, então... Ó, esse Geff, aí, velho! Pai de família veio aqui só pra ver isso! Ó, 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 opa! Cê é pai, Geff! Tem esse preço, caralho! é a diferença de visual vou jogar com essa roupa é para ter altas também velho eu vou jogar com essa para ter altas também vai lá troca faz a também é melhor já deixar a roupa já logo direto só vou tirando os prints depois nada também faz a sensação do modo foto é que você vai usando reutilizando as tantas cada movimento cada posição oi pior que mano não faz esta maneira hein é por nada não é só os light o cara é essa da hora para ganhar o tipo estelar blade eu até penso caro estelar abriu jogou a demo lá deles eu joguei mano nossa onde que ela punha espada veio nada para jogar espada para eu te contar se vai ser a mágica dela é uma escada do cláudio bota nas costas de frente não combate para ser legal para caralho mas se esse sound effects aí não tá estranho não vai aparece alguém fungão não parece que tá meio de meme tá ligado é que você pegou do negócio grátis ah tá da biblioteca lá né som de porrada que você paga vai saber aí eu pago investimento né o investimento é pior caralho olha aqui ah tá ai véi mano primeiro que pode mandar mais velho aí dá click bom no youtube Então, mas eu dou Stella lá, pô, a demo do Stella Blame, mano, muito foda, velho, pelo amor de Deus. Nossa, o jogo tá muito bom, mano. Eu gostei tanto que derrotei o boss lá umas três vezes depois que eu vou jogar. Continuou o jogo. Hum, foi trocando de skin não, né, pra ver todas. Também, mas... E o polêmico lá do boss jogando com ela sem roupa, mano? Não, é uma roupa de pele. No modo ultra-hard, pra ficar sem defesa, hein. É ser um escudinho lá. Posso react desse jogo, pior que ficou bom, né? O pior que eu testei isso também, mas ainda consegui vencer. Eita, porra, velho. Movimento friamente calculados ali, velho. Ah, só tem lobisomem no bagulho, velho. Cara, é... 10 minutos só disso aí, velho. É, Zaza, tá top. Tá ruim, vai falar que tá ruim, Zaza. Ah, tá... Zaza, olha o tanto de tranqueira que a gente vê, velho. É porque me lembro do outro jogo, sim. Que jogo, velho? Tá mal da hora, hein, pô. É igual, é idêntico. Fala, então, fala... Eu não lembro o lobisomem, cara. É, eu não lembro o lobisomem, cara. É, eu não lembro o que eu joguei um tempo atrás, velho. Não lembro o lobisomem. Há muito tempo atrás não tinha esse... Não, não tinha jogo assim, velho. Não, não tinha essa flexibilidade toda que ela tem, não. Mas é o mesmo estilo de jogo, ué. Ah, flexibilidade ali, ó. Ele era o maior, velho. Tá bem maleado. Cara, a Asia vai salvar nós, velho. É. Salva nós, velho. Os caras gastam muito tempo de desenvolvimento pra fazer essa física, né, mano? Não precisa, porra. E olha aqui, mano, eu vou, ó, não é nem mimimim nem nada, mas eu acho o maior estranhão, velho. Eu acho, sei lá, velho. É estranho o pessoal ter que apelar pra esse jogo, pra jogar assim, pra chamar de mim. Eu também acho estranhão, velho, que eu acostumei muito com o peito, que era só um funil, velho. Pra toda essa beleza. Não, é que balança demais, velho. É, pô, bota um sutiã aí, velho. É que eles aviam da movimentação. É que começa a ficar esquisito, tá ligado? O cara é só uma frutinha, só um espetinho. Aí ele fala, não, mas tem gente que é assim, aí pega aquela pessoa uma e um bilhão, aí, ó, tá vendo? Esse aqui é o Vindictus, gente. Viajando, né? Eita. Vai, é o seu outro lobisomem? É, outro lobisomem. Pô, a mulher tem que, pô. Vai falar pra mulher correr lá com o castelo tá balançando desse jeito, pô. Não, 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 não. Não, não, não é o seu personagem, não. Olha lá, é tudo lobisomem de cor diferente. Você foi parada a ela, né? Não, pô, o rabão dele balançando aí, ó. Olha os pelos aí, ó. Não, mas o personagem masculino, eles botam o peitoral lá, o masculino lá, no... Pô, mas nenhum deles se mexe igual do Terry Crews, velho. O do Dio não falou assim. Ah, é, do Dio lá ninguém falou nada, né, pô. O cara mó topo, ó. É, então. O Dio lá com os musculão lá mexendo os peitão assim, ninguém falou nada. Eu não ligo não, mano. O personagem é assim, só essas balangadas aí que, pô, é foto. Pô, ó lá, véi. É, é mais a movimentação, é mais a física aplicada do que a... Fiquei estranho, velho. Só tem lobo aí, né, ela não gosta de lobo. Se não tivesse a movimentação ia passar batido, tá ligado? Não, não ia não, não ia não. Não, assim, ia ser menos batido, tá, pode ser forçado, mas ia ser menos, entendeu? Acho que não. Por isso que tô falando que é igual a essa porra, velho. O que, Zazza? Tá nessa ainda, o que que é? Esse Vindixx é baseado no Vindixx de M.O.RTG de 2010, pô. Aê, ó, volta, né? Pô, 2010, Zazza. 14 anos depois, pô. É, aqui, ó. Que pera, velho. Seria da hora stream desse game com o EyeTrack, mano. Boa ideia, velho. Vou providenciar, velho. Não providenciar isso aí. Caralho, genial ideia, velho. Não, mas aí eu posso perder meu casamento. Não, mas eu mostrei pra mulher lá, a Stellar Blade lá, tá ligado? Ah, nada demais, ela falou. Tá bom. Mas ela achou estranha a física também. Ah, mas acho que mais uma, todo mundo vai achar estranho isso, né? Mas por que que tá balançando tanto? Olha, meu olho tá lá no lobisomem, lá, confia. Ai, velho. Mas, pô, tá bonito o jogo, hein? Por nada não, hein? Olha lá, uns pelão balançando gostoso, né? Ai, mano, tô torcendo pra Era das Gostosas voltar aí, velho. Que tenha bastante, velho. Só tô preocupado do YouTube e... Pra querer tirar o vídeo do ar por causa da Thumb. Teve um maluco que postou uma enquete, não era nem vídeo, nem nada. Uma enquete com a imagem da Kami. E aí, tiraram do ar por causa de nudez, não sei o que. Política de não feita. É inimigo dos jogos, velho. Já faz uns bons anos, velho. Cara, e pior que o gameplay parece que tá bem legal, velho. Não é por nada não, viu? Quero jogar isso aí. O mais que tenha português também. É Souls-like, ó. Mas, The Last, tem um Mal-Wife-Zona aí, velho. Você vai deixar de jogar? Você que é o mestre das Wife aí, velho. Ah, eu não sei se eu jogaria um Souls-like só por uma Wife-Zona. Ah, jogaria sim, para. Se eu ganhei, você é bem, ele talvez. Ah, lá, lá, lá. Viu? Já tá ficando mais maleável aí, que nem as tetas da mulher aí. Entendi. Jogar com uma mão vai ser foda. É, tudo mesmo bicho, né? É, então, é. Tudo lobes-ombes. Não sei qual que é a parada, não. O encursamento do jogo foi só para morrer, né? E aí, PH, você pode estar vendo isso, PH? Hum? Você pode ver esse tipo de coisa? Oi? Tô jogando. Tá jogando? Por que você tá falando baixinho? Para não ver? Para não saber que ele tá vendo, né, cara? Ela foi dormir já faz tempo. Mas você não quer acordar ela, né? E aí, aparentemente, tá jogando no mundo que eu falava, né? Tá puto, pega. Você tá puto, pega. Ih, ele vai morrer, mano. Ele vai morrer. Parece eu jogando, ó. Acredito, acredito. Pelo poder da Azulife ali. Sabe o que eu achei legal, velho? Ela defender assim, agachando, velho. Faz muito sentido isso aí, tá? É legal, velho. O TG melhora o impacto assim, velho. Isso aí eu não vejo em jogos, velho. Nenhum jogo, na verdade, eu acho. Olha lá, tá vendo? Interessante, cara. Faz sentido, não faz sentido? Acho que faz. Nos filmes, normalmente, eles se agacham assim para o TG. Vai, vai pensando que ela só gastou tudo nas tetas. Ela tá tentando proteger as tetas. A força dela tá nas tetas, tá ligado? Tipo, a movimentação ali, tá ligado? Gera energia, tá ligado? Que nem aquelas energias por onda do mar. A física baixando e subindo assim. É, mano, gera energia, velho. Gravidade. Cinética. Isso. Sou burro. Tava tentando lembrar isso. Sou burro. É, então. É que eu... Só tô vendo tetas, tá? Só tem tetas, né? Realmente. Tem que falar baixo. Eu tava olhando pro lobisomem, ué? Teta. Ué, é uma lobisomem, cara. Aí, ó, mulher forte, empoderada, derrotou o bicho foda dele. Como que o bagulho não tá, tá ligado? Sendo aclamado pela mulherada aí. Mas pior que do Starla Blade, cara. Eu vi um monte de... Ah, não. Meu Deus. Acho que vai dar pra cada vitória. Cara, aí... Aí não tem como defender, né? Ainda tem câmera lenta! Meu Deus. Tem um roxo ainda, velho. Não, não. Meu Deus. Nossa. Aí... Aí fodeu. Cara, vamos contar quantas tetas foi dito. Só nesse vídeo aí, velho. É, gente. Tem como defender não. Você que não faz as assim, vira? Tem como defender não. Ainda mandou um Krell. Marcha dois aí, velho. Esse daqui já não tem nada. Porra, velho. Esse aí vai ser difícil de defender, hein?